Estamos tendo aqui hoje o orgulho de receber aqui a Cicrede com o programa inovador no município de Jusimeira. Jusimeira foi presenteada nos maiores programas educacionais da cooperativa Cicrede. É um programa que tinha em Campo Verde, lançado em Dom Aquino. Hoje temos a honra de estar lançando ele aqui em Jusimeira. Quero agradecer de coração, primeiramente, a todos os professores que aceitaram trabalhar esse programa. Eu acredito muito nos professores municipais do município de Jusimeira. Eu tenho certeza que é uma equipe campeã, uma equipe nota 10, que vai pegar esse programa para si, para deixar o legado aqui para a população, para outros futuros gestores que virão. Então, esse é um programa lançado na nossa gestão, mas que é um programa que é para ser duradouro, para durar vários e vários anos e contribuir com o melhoramento da educação no município de Jusimeira. Então, o município de Jusimeira hoje está de parabéns. Eu quero agradecer a Cicrede, eu quero agradecer ao Sérgio, presidente da Cicrede, agradecer ao Sebastião, agradecer ao companheiro Batista, que foi, posso dizer, o padrinho desse programa aqui para o município de Jusimeira. Quero agradecer à secretária Bruna, de Educação, que tem corrido atrás, à diretora Rosilene, que tem corrido atrás desde o começo, nos motivado a aderir a esse programa. Então, a Jusimeira hoje dá um passo positivo em relação à educação aqui no município. Nós acreditamos muito na educação de Jusimeira, nós investimos em 2017 exatamente 38% na educação. Praticamente, esse investimento fica tudo em custeio e nós precisávamos melhorar a qualidade. Então, como melhorar a qualidade dentro do orçamento tão grande, que compromete 38% do orçamento do município? Então, a qualidade vem com parcerias e parcerias igual a essa é fundamental para o município de Jusimeira. Então, nós temos um dano muito grande e eu tenho certeza agora que vai melhorar tanto a qualidade dos professores como a qualidade aqui também dos alunos municipais, que vão aprender mais e vai ajudar a Jusimeira a chegar no índice nacional. Se Deus quiser, alcançaremos essa média. Muito obrigado. Acho que hoje estamos assinando essa parceria entre cooperativa e prefeitura. E, na verdade, aqui em Jusimeira é um caso mais especial do que a participação da Comajú. Então, somos duas cooperativas, fazendo uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Educação. Eu acho que o programa União Faz a Vida vem nessa linha de contribuir, não de fazer educação, mas de contribuir com a melhoria da educação. Fazer a participação dele no sentido de nós melhorarmos a educação, envolvermos mais todo o processo educacional, principalmente o envolvimento das crianças, que parte de uma expedição investigativa, parte da vontade, do desejo da criança de participar, de pesquisar. E aí a gente entende que isso faz com que, tendo uma participação mais significativa da criança no início do estudo, no início do projeto, isso contribui muito forte para uma melhor educação, para um melhor envolvimento e um melhor engajamento. Esse programa para o município de Jusimeira vem fazer a diferença no nosso município. Eu agradeço ao prefeito Moisés por ter buscado esse programa para o nosso município, que é de grande valia para a educação dos nossos alunos. Eu tenho certeza que a partir desse ano nós teremos grandes resultados nas nossas avaliações, no nosso IDEB. Tenho certeza que o programa vai contribuir muito para a formação social dos nossos alunos e que venha para trazer grande sucesso. O Cicred vem acreditando nos nossos profissionais, que possamos fazer grandes parcerias durante esse ano. O programa União Faz a Vida é uma metodologia de trabalho pedagógico que se pauta na pedagogia de projetos. E essa metodologia, felizmente, ela está em Jusimeira. Hoje ela é de Jusimeira. A Jusimeira tem sido contemplada com o programa União Faz a Vida, uma perspectiva muito diferenciada, na qual nós acreditamos que pelo empenho, desenvolvimento de atividades, sentido de pertencimento, criação e construção de valores de relacionamentos, o programa vai se transformar num grande movimento social neste município. A união faz a vida, e nós fazemos a união. Sozinhos somos como estrelas, e juntos somos constelação. A união!